Por conta das chuvas, uma enorme cratera se formou entre os municípios de Nossa Senhora da Glória e Monte Alegre, causando um grande prejuízo para a população dos municípios. O que aconteceu é que foi muita chuva em pouco tempo e os buíros não suportaram o volume de água que a barragem recebeu. Então veio trazer o rompimento dessa pista pela segunda vez, causando todo esse transtorno para a população dos municípios circunvizinhos e de todos que por aqui circulam por essa rodovia Engenheiro Jorge Neto. O prefeito de Poço Redondo, município que fica a 38 quilômetros de Monte Alegre, esteve no local para acompanhar o andamento das obras e falou sobre os prejuízos. O que nos está prejudicando é justamente esse rompimento aqui em Monte Alegre, que é a única rota que nós temos para chegar em Poço Redondo. Então ontem mesmo já ficou vários pacientes nossos de ambulância ilhados aqui porque não conseguiu passar. Este motorista do transporte de passageiros diz que aguarda uma alternativa para seguir viagem. Estamos esperando agora o rapaz liberar ali a passagem aqui e fazer para nós transitar com os carros, com os veículos da gente, levar os passageiros. Os turistas de São Paulo também foram surpreendidos com o bloqueio da pista. A gente ficou sabendo da cidade, das grutas, do riacho que tem ali, né? E aí como teve o desvio, a gente teve que adiar um pouquinho para sexta, sábado. Vamos ver aí quando é que eles vão fazer o desvio aí. A gente ficou meio surpreso pelo buraco que aconteceu aqui. Com o asfalto que cedeu, os moradores do município de Monte Alegre estão pegando uma rota alternativa, um caminho perigoso para a população. Dificuldade muito grande para a gente chegar. Eu fui para a Glória e nessa situação que eu estou aqui, fui receber um exame para levar para lá, para depois ir para o médico porque a situação aqui é difícil, não passa carro. E complicado, né? Arriscando a vida, né? Porque até o rapaz falou, vocês estão arriscando muita vida, porque se formar um temporal aí e vir outro enchente, claro que com certeza é complicado aqui, né? A Companhia Estadual de Trânsito orienta os condutores. Então, a orientação aos condutores de veículo é que aguardem o DR estar fazendo esse desvio aqui para poder transitar. Infelizmente, vai ter um constrangimento, mas é melhor aguardar a CPRV estar aqui dando segurança aos condutores. A informação da equipe técnica é que um desvio localizado a poucos metros da pista ficará pronto na noite desta terça-feira.